E apresenta a mais querida da cidade A planação de vermelho e branca Entra em cena embaixada De vermelho e branco desço o morro a cantar Embaixada minha vida, para sempre vou te amar Sou vindado em você, a mais querida Paixão que se retrite na avenida De vermelho e branco desço o morro a cantar Embaixada minha vida, para sempre vou te amar Sou vindado em você, a mais querida Paixão que se retrite na avenida É milenar, essa história de mistérios e magia Sob terra e areia, com a chama de clareia Nasceu ilusitada a alquimia No sopro, a arte se propagou Volcando mestres com a evolução No oriente então se coloriu Império e seduziu, que vacilação Como na lua sei que eu tô Com belos que traz Na renascença exaltou os seus cistais Revelando o universo, uma nova diretriz O mal progresso é tempo de ser feliz Como na lua sei que eu tô Com belos que traz Na renascença exaltou os seus cistais Revelando o universo, uma nova diretriz O mal progresso é tempo de ser feliz Assim a ciência defençoou Impulsionando a modernidade De alemá, tem uma reba que chegou No ar, é pé de açúcar A maidade E hoje a tecnologia Reciclando nos guia Pro futuro ideal Presta aí que em nosso dia a dia A ilhação vermelho e branco Espelho desse cara De vermelho e branco Desço o morro a cantar Embaixada minha vida Para sempre vou te amar Sou vivendo em você A voz querida Paixão que se reflete na avenida De vermelho e branco Desço o morro a cantar Embaixada minha vida Para sempre vou te amar Sou vivendo em você A voz querida Paixão que se reflete na avenida É milena Essa história de mistérios e magia Sob pedra e areia Com a chama que pareia A criação ilusitada alquimia No soco A ar se sentou com a boca Voltando mestres pra evolução O oriente então se coloriu Império seduziu Que fascinação O povo na rua se encantou Com belos de trás Na renascença exaltou os seus cristais Revelando o universo Uma nova diretriz O mau progresso é tempo de ser feliz O povo na rua se encantou Com belos de trás Na renascença exaltou os seus cristais Revelando o universo Uma nova diretriz O mau progresso é tempo de ser feliz Foi assim, assim a ciência aperfeiçoou E funcionou a modernidade E a lei margem como a regrada que chegou No ano é mesmo a chuva, a vaidade E hoje a tecnologia Desse plano nos guia pro futuro ideal Está aqui em nosso dia a dia Espelho desse carnaval De vermelho e branco desço o morro a cantar Embaixada é minha vida, para sempre vou te amar Sou vidado em você, a voz querida Paixão que se reflete na perita De vermelho e branco desço o morro a cantar Embaixada é minha vida, para sempre vou te amar Sou vidado em você, a voz querida Paixão que se reflete na perita De vermelho e branco desço o morro a cantar Embaixada é minha vida, para sempre vou te amar Sou vidado em você, a voz querida Paixão que se reflete na perita Presidente Reinaldo Tartan A mais querida chegou Você estará sempre com os nossos corações Obrigado A mais querida chegou Vamos à luta, meu povo Embaixada Embaixada do morro Tá querido De vermelho e branco desço o morro a cantar Embaixada é minha vida, para sempre vou te amar Sou vidado em você, a voz querida Paixão que se reflete na perita De vermelho e branco desço o morro a cantar Embaixada é minha vida, para sempre vou te amar Sou vidado em você, a voz querida Paixão que se reflete na perita De vermelho e branco desço o morro a cantar